Mas o nosso TBT aqui do programa vai pra João Pessoa. Ó, vamos reviver essa viagem? Que delícia de lugar. E quando a gente pensa em João Pessoa, vem logo essa imagem à nossa mente. Essa daqui é a carinha de João Pessoa. É o Parque Solon de Lucena, conhecido também como Alagoa. Faz parte da cidade alta de João Pessoa. Agora, o centro histórico fica na parte baixa. E é pra lá que a gente vai agora. E essa daqui é a Praça Antenor Navarro. É a primeira praça de João Pessoa, o berço da cidade. Aqui foi construído o primeiro casario pelos portugueses no século XVI, finalzinho do século XVI, começo do século XVII. E a gente ainda tem toda essa beleza aqui pra contemplar e muita história pra aprender. Tem gente boa pra contar. Vamos ver. E essa é a igreja São Frei Pedro Gonçalves, padroeiro dos navegadores, conhecido na Europa como Santelmo. Nesse local já foram construídas três igrejas. A gente tem, inclusive, os alicerces da primeira igreja do finalzinho do século XVII. Esse é o antigo Hotel Globo. Um dos primeiros hotéis a serem construídos na cidade de João Pessoa. Hoje, ele é um ponto turístico e serve também como uma espécie de mirante. Aqui, a gente tem uma vista incrível. E por esse lugar, a gente consegue ver praticamente toda a extensão do rio Sanhoá. Olha que espetáculo. Olha, esse daqui é o rio Sanhoá, que é um afluente do rio Paraíba. E é que tu tava me explicando que aqui é o berço da colonização de João Pessoa, né? Da Paraíba. Me conta direito essa história. Exatamente, Cláudia. Aqui nós estamos no antigo Hotel Globo. Nós temos aqui as margens do rio Sanhoá. O rio Sanhoá, que é um afluente do Paraíba, né? Devido a que nós temos nossos cordões rochosos no litoral paraibano, que são 138 quilômetros de praia. 80% deles, principalmente, tem a Recife. Os portugueses que aqui chegaram não conseguiam invadir pelo litoral. Então, vieram até o lado norte da cidade, entrando pela cidade de Cabedelo e pegando o rio Paraíba chegando até as margens do rio Sanhoá, onde aqui se colonizaram a cidade em 5 de agosto de 1585, certo? E aqui, praticamente, é o berço da colonização. Então, a cidade nasceu e cresceu, né? As margens do rio Sanhoá. Foi o inverso em outras capitais. A cidade nasceu do rio para o litoral. E essa é a Praça do Bispo, a Praça do Adalto. Esse nome em homenagem ao primeiro arcebispo da Paraíba. Aqui, a gente tem três construções de séculos diferentes e estilos diferentes. A primeira delas, a igreja de Santa Tereza, uma igreja no estilo barroco. Ao lado, a igreja do Carmo, que já tem o estilo rococó. É uma igreja lindíssima. Você que gosta de arquitetura vai gostar de parar aqui e apreciar. E o Palácio do Bispo, que já tem o estilo neoclássico. Respectivamente, séculos 17, 18 e 19. E essa é a igreja de São Francisco. É a terceira igreja do Brasil da Ordem Franciscana. Ela foi fundada no ano de 1589. Apenas quatro anos depois da fundação da cidade de João Pessoa. Olha, essa foi uma obra muito lenta. Foram 200 anos para que a igreja finalmente ficasse concluída. Ela não passou por nenhum tipo de restauração. A fachada é original e é uma réplica linda do barroco. E para completar, a Basílica Nossa Senhora das Neves. Leva o nome da padroeira da cidade, Nossa Senhora das Neves. Foi construída no ano de 1586, um ano após a fundação da cidade de João Pessoa. Que não para de se modernizar e de procurar atender o turista com muito carinho e boa recepção. E esse é o Mosteiro de São Bento, o antigo Mosteiro de São Bento do ano de 1600. Ele foi construído pelos beneditinos. Não passou por nenhum tipo de restauração. Então, o que a gente vê aqui são as pedras calcárias originais e as portas e janelas também de jacarandá original da época. E uma das atividades religiosas tradicionais e importantes aqui de João Pessoa acontece no último final de semana. Na verdade, no último sábado do mês de novembro. Uma processão que sai do centro de João Pessoa e vem até o santuário de Nossa Senhora da Penha. Uma igreja que foi fundada em 1763. Milhares de peregrinos fazem essa processão e a cidade toda se prepara para esse acontecimento. Padre Glênio, de que forma que o santuário Nossa Senhora da Penha está preparado para receber tantos peregrinos? Olha, como a mãe, que acolhe a todos, né? Então, mais um ano, Nossa Senhora da Penha espera acolher todos que vierem, né? Venham participar com a gente. E essa processão começa à noite, esse ano, sábado, dia? 23 de novembro, né? E entra pela madrugada do dia 24, né? Sai lá da igreja Nossa Senhora de Lourdes, lá no centro de João Pessoa. Caminha precisamente 18 quilômetros, né? E chegaremos aqui onde terá a missa de encerramento com o nosso arcebispo, os padres, religiosas e todo o povo. E há 250 anos tem a processão Nossa Senhora da Penha? Sim, sim, e é muito bonito, uma manifestação religiosa, urbana, do nosso carinho, da nossa fé a Deus, né? E aquela que ele escolheu para a mãe de seu filho e que Jesus nos deu como mãe. Música 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 Ai, que delícia que foi voltar um pouquinho no tempo e curtir João Pessoa. Cidade linda! Gente, aliás, para todos os paraibanos, um forte abraço, com muito carinho para vocês, que nos receberam tão bem. Nossa, eu voltei agora no tempo e me senti aí de novo. Obrigada, viu? Vocês são demais a conta.